Gente, estamos aqui a tentar descobrir quais são as madeiras que nós queremos comprar. Nós estamos aqui com a inciso entre esta, gostamos muito daquela ali, e andamos aqui a ver estas coisas, tá? E andamos aqui a ver o que é que nós realmente queremos. Deste lado a nós não achamos assim muito, nada muito especial, mas por trás eu sinceramente queria aquele branco ali, tem este aqui, mas eu por trás do armário punhei este branco. Agora estamos aqui a decidir estas coisinhas aqui, tá? A obra é mesmo assim, temos que decidir. Na minha, no meu, no meu close, a cozinha que eu vos falei que eu ia colocar, é esta aqui, tá? Vou colocar assim. Eu acho muito interessante porque dá para pendurar esta parte em cima, que tem três portas, e vou comprar assim, porque lá não tenho a gaveta, então fico com gaveta e duas e três gavetas, gaveta e dois, eu acho muito interessante, eu acho muito interessante, tá? Digam-me aí nos comentários, os puxadores eu vou mudá-los, mas eu acho o preço muito bom, e então é esta a cozinha que eu vou colocar lá em casa, ou seja, no escritório. Esta é a parte que vos tinha falado. E agora, não sei se vou escolher esta parte aqui ou outra, e é isso que nós andamos aqui a fazer, tá? E ando aqui a ver as... porque eu quero assim uma... uma... tipo uma cômoda para pôr lá, para pormos as... esta aqui tem mesa, eu não quero, eu quero só mesmo cômoda. Então, achei muito interessante esta aqui, achei super interessante esta aqui, porque tem rodinhas e dá para pôr o... a minha placa por cima, para depois poder trabalhar. Agora, não sei ainda o que realmente... a placa mais ou menos que eu quero comprar. É assim uma, tá? Nada mais, nada menos. Por isso eu posso colocar assim aqui, para fazer as receitas, fazer assim uma decoração, e depois, quando acabar, coloco em baixo. Que assim está tudo muito mais arrumadinho. Posso pôr panelas... E assim, gente. Então, ando aqui a decidir o que é que eu quero para comprar. Quero uma... uma mesa redonda. Para quê? Para eu poder fazer a decoração lá na minha... Na minha... Eu acho que esta aqui é aquilo que eu procuro, apesar que tenho que comprar uma coisa mais ou menos estável, porque se não tenho que ouvir o que o Bruno está sempre a discutir comigo, o que ele diz para eu não ir ao mais barato, mas sim para ir a uma coisa interessante. E eu acho esta linda. Esta aqui eu acho linda. Esta aqui, então ando aqui a ver o que é que realmente eu tenho aqui opções, uma coisa pequena, bonita, que dei para comprar, tá? Eu juro-vos que a mesa eu não tenho a certeza se vou comprar aqui, porque eu encontrei num outro sítio umas coisas bem, bem interessantes. Mas acho lindo. Eu vou comprar a louça toda nova para o escritório, tá? Para o trabalho. Mas... Queria dar aqui uma vista de olhos, se eu gosto de que há alguma cadeira ou assim. E é isso que ando aqui a ver. Acho que estas aqui bonitas, estas transparentes. Mas não é bem aquilo que eu quero. Então vamos à descoberta. Acho super interessante esta cama aqui. Eu quero pôr lá um sofá. E eu, sinceramente, vejo aqui assim, está ali fechado. E já viu como fica uma cama super confortável, com tantas... Com tantas... Com bastante espaço, porque depois, fechado, fica assim. Mas não fica assim um... O colchão podia tirá-lo. E umas almofadas assim por trás, ficava bonito, não? Não sei, o Bruno quer um sofá, eu ainda não estou decidida. Mas eu acho que isto era uma opção bem, bem interessante. Mas... Eu acho que vou pôr o sofá, tá? Porque... Cama não. Cama eu acho que não vou comprar. Vou comprar mesmo sofá. Esta é a panteadeira que eu vou levar para pôr lá no escritório. Porque de todas aqui, eu sinceramente não gosto de outras. Gosto daquela ali, porque eu acho que é pequenina. Ou seja, é aquela que eu me identifico mais. Depois, vou levar esta aqui. Tenho aqui uma gaveta boa. E é esta que eu vou levar, tá? Agora vou descobrir o que é que eu vou levar para pôr... E hoje eu tenho a minha secretária. Não sei se vou ficar com aquela, se vou comprar outra. Mas esta é a panteadeira nova. Vou dar aqui uma vista de olhos nas coisas de cozinha. Hoje eu não vou levar. Mas sim, quero ter uma ideia daquilo que tem para levar lá para casa. Mas... Só estou assim aqui a ver o que é que há. Para depois comprar, tá? Mas desta vez vou levar a cozinha, tudo aquilo que vos mostrei. Vou colocar lá, que é para depois nós termos... Termos ideia... Terem mais ou menos a ideia, porque todos os meses faço um projeto. Este mês é de comprar as coisas todas que estamos aqui a comprar. Já que estou aqui, aproveito para fazer isso. E depois o próximo mês venho aqui e vou comprar estas coisas todas. Mas por isso tenho que fazer uma lista do que há. Para depois comprar assim, direitinho, certinho, bonitinho. Ver assim o que é que há assim de novo, interessante. E é isso que eu ando aqui a fazer. Acho lindo estes pratos aqui. Por isso é que eu quero assim, bastante móveis. Para poder organizar muitas coisas lá. Para pôr muita louça. Porque quero fazer, no escritório novo, quero fazer muitas ideias fantásticas de mesa posta. E isso que eu ando aqui a fazer, a descobrir, para mudar lá. Gente, agora estou aqui na parte dos tecidos. Eu quero comprar um tecido bem grossinho, para fazer duplo cortinado. E tem aqui uns tecidos muito lindos. Muito lindos mesmo. E eu estou para fazer duplo cortinado com este tecido aqui. Porque lá tem muita claridade. Então eu quero uma coisa neutra. E quero assim, fazer assim uma coisa bonita. Assim simples. Eu não quero que, quero que seja uma coisa assim, mais pôr simples. E isso eu ando aqui a descobrir. O que é que há, o que é que não há. Não vou levar hoje as cortinas, mas quero ter já uma ideia. Porque tenho, se eu trouxe na carrinha, quero levar tudo aquilo que vos mostrei até agora. E quero descobrir o que tem aqui, para colocar lá, assim, uma ideia fantástica e bonita. E é isso que andamos aqui agora, a descobrir. Quero pôr duplo cortinado, quero pôr assim uma coisa assim. Mas este assim aqui não quero. O tecido não é muito bom. Queria pôr assim uma coisa, para não andar a mudar sempre. Queria pôr assim uma coisa simples, bonita. Esta aqui eu acho lindo. Este aqui, mas ainda tenho que ir à Alemanha. Porque não, Alemanha tem coisas, tem outras ideias. Que eu comprei lá as outras, as minhas. Então, isso que eu ando aqui a fazer. Bem, esta aqui para quarto, eu acho linda. Esta aqui azul, azul bebê com... E este tecido é brutal. É muito boa qualidade. E é isso que eu ando aqui a descobrir. Está porque eu antes prefiro pagar um pouco mais. E ter assim uma qualidade boa do que pagar. E depois andar sempre aqui a trocar. E isso que ando aqui a fazer. Acho lindas estas aqui também para a sala. Estas aqui também são lindas. E temos estas assim aqui. E é isso. Não quero gravar ninguém. E agora vamos descobrir as outras coisinhas que ainda me faltam. Porque eu agora tenho que comprar. Já que estou aqui, vou comprar A proteção para a cozinha. Quero comprar também uns Dois Dois adrodons para pôr lá. Com duas ou três mudas de roupa. Para quando vier alguém Ter já roupa Para ficar. Entendeu? Assim uma coisa neutra. E isso que eu vou ver agora. Assim uma coisa assim Beige. Assim uma muda de roupa assim Deste estilo, tem? Assim ao cinza. Assim uma coisa que daí Não quero assim nada de especial. Porque é só mesmo para quando Vem alguém. Eu quero comprar uns duvês. Quero um almoço de almofadas. E duas ou três roupas. Pelo menos duas mudas de roupa. Para pôr lá No escritório quando vier alguém Já ter lá as coisinhas. E eu acho lindas as novidades que vieram. Estes aqui eu lógico que vou levá-los para a minha. Quero este aqui Com flores Do meio novo. Eu acho lindo. Mas eu acho que é para pôr na minha casa. Se comprar eu depois eu mostro-os Quando eu pusei na cama. Hoje eu não mostro nada. Tchau. 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 Tchau.